O que é que o Shizak tem? Tem roupa barata, tem e vende como ninguém. Não é certo? É isso aí gente, o Shizak vende demais. Conjunto de moletim infantil quanto? 3,99. 3,99. Camiseta quanto? 3,99. Cacharrel? 3,99. 3,99. Aqui, mini blusa de coração? 4,99. 4,99. Calça bailarina em cóton? 4,99. Saia de viscose e baixou o preço? Por quanto? 4,99. Estampadas Aqui Camiseta gololímpica 4,99 4,99 Conjunto de moletom Com soft 6,99 6,99 Aqui Essas blusas 6,99 6,99 Várias cores Coletinho 6,99 6,99 Aqui Cacharrão acrílica 6,99 6,99 Calça de moletom 6,99 6,99 Aqui Jacar 9,99 9,99 Bailarina Quanto 9,99 9,99 Salopete Quanto 9,99 9,99 9,99 Aqui Blusa javanesa 9,99 9,99 Saia javanesa 9,99 9,99 Tem muitas estampas Coletinho E lá acrílica 9,99 9,99 Tá muito barato Aqui Soft infantil 9,99 Unisoft Quanto 14,90 14,90 Tem várias estampas Coletinho de novo 14,90 Coletão 14,90 14,90 E aqui 14,90 Camisão 14,90 E a calça também 14,90 Blusa 14,90 Blazer De quanto 14,90 De linhão E aqui 18,90 Em crepe Que mais 18,90 18,90 Salopete 18,90 Conjunto de moletom Pra acabar Quanto 18,90 A Magazine X-Zack Promoção até o próximo sábado Dia 13 Pro Dia das Mães Domingo que horas Domingo das 10h às 18h Domingo de Moraes 28,28 Na Vila Mariana Perto do metrô Santa Cruz O telefone qual é 572-1224 E o Milton tem preço baixo Tem preço barato Vem de cá Vem de cá